olá meus amigos dessa conexão a gente fez o vídeo anterior já passando massa será trinca nessas paredes aqui estamos mostrando como cortamos ela tá com disco grande gente tem que tirar a proteção da marca porque eu tenho que cortar lá ó tem que se cuidar tá bom com água para depois passar a massa e lavar bem lavado para tirar sujeira e deixar secar em dá um joinha aí compartilha o vídeo vamos ajudar o canal para crescer valeu abraço